E quero aqui um bocadinho também os resultados. O Vaia vai falar sobre os resultados, mas há uma coisa que é verdade. São três trabalhos completamente diferentes, e por isso são mesmo muito diferentes. O da Raquel tem a parte, se calhar, mais casual e, por um lado, se calhar mais comercial, além de estarem em consonância com o menino que na altura, com a coleção que nós vamos apresentar. O da Catarina, sim, quem não sabe. O da Catarina é um trabalho que tem algo conceptual com uma força bastante grande. É mais clássico, ou seja, não tem nada a ver com os outros dois também. O do David, embora se aproxima uma parte mais casual, é a visão de alguém de fora sobre uma cidade ou sobre um país. E, portanto, são mesmo muito diferentes. Não temos assim nada que possa ser comparável. A mitologia que eles utilizaram foi muito simples. Nós temos in-store, dentro da nossa loja do LX, tínhamos uma mesa de voto, em que pedimos atorvamos às pessoas a guardar, a ver, o descritivo, etc. e as suas coisas voltavam. Conseguimos atingir 156 votos, em store, no LX. Depois fizemos também o online. O online foi colocado no Facebook e também no Instagram. Temos 35%, 34% e, se olhamos para os votos, são 270 votos contra 268 votos. E depois temos aqui uma fatia de 30%, 231 votos. Conclusão, vencedora é a Raquel, do seu projeto. A Ana Raquel teve um voto de 35, obviamente por dois votos da Ana e da Catarina. Mas o que é engraçado é percebermos depois do Vigotece, dentro do Loja e do Vigotece do Alvaro. Cada um dos projetos se responde a diferentes números. O facto das votações estarem tão tripartidas mesmo, fazíamos a pensar o que é que podíamos fazer. E acho que são três projetos mesmo muito diferentes. Não se cruzam em praticamente nada. É o mais justo. É nós conseguirmos aqui tentar ranger mesmo os três. Obrigada. Porque não faz sentido, tendo votações tão... Com diferenças do meu voto, não faz sentido nós pegarmos o que temos só um dos trabalhos. É interessante também os resultados não serem distantes, não é tão distantes. Só uma palmaçada. Obrigada. Obrigada.